eu disse que ela tem a Johanna, tem a Johanna aqui em baixo tem a Johanna um carazinho e uma vala e agora? rápido mata esse cara aqui estamos muito prestando atenção, tem várias pessoas me batendo pega do outro lado esse mapa é muito ruim acho que eu vou ser gankada aqui, na moral não, o time deles é burro, o time deles fica brigando, olha lá eles estão querendo pegar um só, a gente já pegou dois o time deles está brigando aqui no mid, olha oh não ferrou, morri eu quase morri tá ótimo, tem problema deixa eles pegarem um também oh WTF está bem cara, oh my god 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 eu não sei o que escolher aqui porque ela está diferente oh my god sou eu, tô ligado sou eu tentando me comunicar com os caras em inglês goen é o que? é ir, não é indo, fazendo alguma coisa O WTF esse goen é o que seria eu Fiz um esquema para melhorar meu FPS, até que deu uma melhoradinha. Esquema do Rick. É, praticamente isso. Mas diz que tira sombra, mas eu estou com sombra aqui. Ah, o Xiu me paralisou. O Xiu tem a heróica lá que evoca os magos malditos. É, o celular mais atrapalha porque dá body block, tá ligado? Que te dá um slow maldito. Eles dão uns body block cabulosos. Uhum. Ele mais atrapalha por causa do body block. Caralho. Acho que dá para pegar esse Xiu aqui. Eu joguei a granada nele, velho. Dá não, ele tem escudo? O que? Ele tem escudo na habilidade dele? É a passiva dele. Quer dizer, não é passiva, é um ativo. Ele apertou um e ganhou escudo. Que merda. Vou pegar esse aqui. Eu vou tentar pegar esse. Aparentemente o time deles não está vendo nada. Ah, está aqui. Está todo mundo aqui. Ferrou. Peguei. Estou chegando. Eu fui paralisado. Calma. Vira na vala. Eu morri. A gente tem um monge, não tem? Tem um monge. Tem um monge no time. O monge estava do nosso lado também. Maldito. No cura. Tem uma nova, mas ela está aqui. Está sem mana também. Será que ele ouviu o que eu estava falando com ele, cara? Tipo, não tinha um monge. A nova podia assassinar umas pessoas. As novas nunca fazem isso. Foi engraçado da Jonita. O Jonita ficou perdido. É porque a nova é uma personagem difícil. Hoje eu não joguei com ela. Eu não tenho vontade nenhuma de jogar com ela. Com o Zeratu e com o Ilida. A nova, por mais que... Ela não é mais tão forte quanto antes, né? Porque ela foi enxergada pra caramba. Que antigamente... Você... Você ia matar uns caras e ficava cada vez mais forte. Agora você não fica mais. Você tem o dano padrão. Mas, mesmo assim, alguém fica. E você tem que saber se posicionar. Você não pode ir em qualquer lugar. Lá em cima tem uma Joana. E aí? Tá bom. É, agora vai ter que descer. O que tem a ult já. Por mim eles tirariam esse mapa aqui. Porque eu não gostei desse mapa. É, esse aqui que entrou no lugar das minas. Não gostei mesmo desse mapa. Ele entrou no lugar das minas. Ó, ruim. E aí? Nossa, eu fui estuprado. Merda. Peguei. Não. Tá de boa. Tomei porrada da vala. Tomei porrada do monge. Do Chu. Chu maldito que me matou. Eu peguei. Eu peguei. O time deles... Eles não tão querendo fazer os objetivos. Eles tão sempre brigando. É. Tem um reino. Agora que eu vi que tem um reino no time adversário. Eu lutei errado. Mas pelo menos eu peguei. De boa. Enquanto eles ficam brigando e perdendo o objetivo. É, esse mapa aqui é por objetivo. Se você não faz, você faz. E depois fica muito difícil de virar. É, esse mapa aqui é por objetivo. E aí? Cara, esses... Cara, maldito. Relaxa, vem. Todo mundo em cima, tá ligado? A Johanna e o Chu só andam juntos. Eu peguei esse negócio. Esse negócio tá jogando muito longe. I need exp... We need exp... Não. Nós precisamos de exp... É, a gente tá comigo. A gente tá level... Já pegou a heroica. O que o cara tá querendo que a gente faz? A gente pega level 20 e os caras level 11? Tem que matar esses bichinhos, ó. Ah, não. Fudeu. Aff, tomei slow pra caramba. O mago do capiru. A nova podia ter matado ele, né? Não pode querer muita coisa. O que é isso? É, o que eu tô pegando. Agora ela quer matar o cara. Ah, o monjo todo, que merda. Peguei. Boa. Meu, a gente tá matando todo mundo. Nossa. Se deram muito mal. O time deles demorou a chegar, chegou errado. Eu matei três caras contra. Nossa, cara, eu tô de novo. Qual que é o cooldown da saúde desse cara, velho? Não sei, eu não joguei o suficiente com ele pra saber o cooldown. Pega o globo, pega o globo. Tem um cooldown bem baixinho, eu preciso voltar a base, não tem mais nada. Deixa eu ver se ele já usou. Ah, não dá pra ver o cooldown dos inimigos. Ele tinha usado aquela hora que você falou assim, ah, fudeu, 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 fudeu. Aí rolou aquela teamfight e ele já voltou usando ela novamente. Nossa, tem um monge fazendo acampamento. É, outro altar. Só que dessa vez eu tô sem vida. Nossa, o Raynor solou a vala. Se eu não morrer pra esse chul aqui embaixo, eu pego esse ponto aqui debaixo. Nossa, eu nem vi que tinha um ponto aí embaixo. Tem um monge lutando com o clube. Peguei. Vou te ajudar aí. Vem que o chul tá morrendo. O problema é que tinha um acampamento ali. Eu tomei porrada pra caramba. A nova tá indo. Ele morreu. Só pega. Eles já pegaram dois até agora. Burus querem brigar. Ah, eles tão no mid brigando. Pega esse monge. Aff. O que aconteceu, mano? O monge fica imune a controle? Só se ele tiver a paradinha. Eu não sei se ele ainda tem. Eu lembro que antigamente ele tinha. Ou ele lutou. Eu sei que alguém lutou. Algum dos monges lutaram. Não sei se falou não. Nossa. Quase que eu morro. Nossa, eu quase joguei o cara pra você. Quase. Eu fui jogar ele de um lado. Ele foi no seu. Nossa. Por nada. Quase. Olha isso, cara. Tô vivo. Ah, não. Fudeu. Sai daí que ele lutou. Dude, someone come close. Mano, eu não sei falar nada disso. Bem aperto. Mas tipo, porra, velho. Ele é o suporte. Ele tem que tá perto da gente, não a gente. É, né. Tipo, a gente tem que correr pra debaixo dele pra ele poder proteger a gente. Eles estão no boss aqui, eu acho. Nem estão. Estão. Pegando. Não, eu sei. Foi uma ironia. Ah, eles pegaram. A mão juntou. Aí eu morri. Nossa. Eu morri também. Nossa, todo mundo morreu. Ainda bem que eu já revivi. Bom. Audio retards. Wifi. O cara tá xingando, tá ligado? Eu vou tentar atrapalhar isso aqui. A gente tá aqui no meio aqui tentando atrapalhar os caras. O bonde morreu. O bonde morreu. Não, ele vai matar os caras lá. Caraca, mano. A vala curou, tipo, praticamente metade do HP. Como? Tem que defender aqui, ó. A pegada. Tem que ir lá que eles vão pegar lá embaixo. Como é que a vala curou metade do HP? Deixa eu ver isso daqui. Sim. Ative para causar dano equivalente. Se curar o dobro desse valor. Sangue por sangue. LOL. É que fudeu. Tô morto. Cuidado com os drones, os drones vão te matar. Morreu pros drones. Tem alguém morrendo lá? Por que a Nova morreu? Tem alguém morrendo lá? Mas deu certo, pelo menos você impediu ele de pegar. Só que não vai dar tempo de chegar lá. Towers, towers, pegaram. Ele tá falando que a gente tá virando o jogo pra eles. Calma, velho. Towers, Towers, o que que é isso? Towers, é por exemplo, a gente tá deixando eles virarem juntos. A gente tá deixando eles virarem o jogo ou nada, o nosso monge não tá agindo. O outro lá curou 52k, o nosso curou não. Aqui é que eles... Só os caras vêm aqui que eles assassinam. Nossa, a atleta é fabulosa aqui. Ai meu deus. É, eu corri pro lado da sentinela, vocês trouxas. Ah, vala, vala, vala. Ah, lotou, velho. Fudeu. Morri. Morri. Ah, esse morro. Ok. Oh my god, bro. Como é que tu pergunta se o cara tá menstruado em inglês? Não é possível, velho. Caraca. Vai lá do jogo, velho. Vai lá, vai matar o cara. O cara tá menstruado, não é possível, mano. Tinha três caras sem... Logo ele tem ult de novo, velho. Sim, a ult dele é rapidinho. Tinha três caras sem HP, eu fui lá, velho. Nossa vala vai pegar lá embaixo. GG, velho. Nossa vala vai pegar lá embaixo. Pegou. Cara, o monge dos caras tá curando mais do que o nosso, ué. Por que será que o monge dos caras tá curando mais do que o nosso? Porque ele se posiciona melhor do que o nosso. Não adianta discutir. Tem uns caras lá no mid, lá. Cadê os caras pra fechar em cima deles? Tem que bater isso aqui, velho. Rápio? Oi. Não, eu tô na base. Tô chegando. Cadê os caras pra bater nos caras, velho? Eu acabei de nascer. Ah, os caras demoram demais, tá ligado? Ah, eles pegaram tudo, velho. Sério? Pegaram. E eu vou morrer aqui agora. Já era, morri. Tem que destruir um aí. Olha lá, velho. Ah, o meu fio vai pegar lá embaixo, velho. Tem que destruir uma dessas torres. Cadê a nossa vala? A vala tá fazendo a torre lá. Destrói, 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 destrói. Nossa, velho. A gente tomou muita porrada, velho. Tem um negócio lá embaixo, não tem? Tem, eles tão pegando. Puta, 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 puta. Já usei a ultimo tempo. Ai, vei, hein, então. Ai, fio mesmo. Tem que fazer o boss, velho. Ou matar esses caras. Tá vendo que esse cara ultou em todo mundo? Nossa, velho. Nossa, muito slow. Tá doido. Esse monk com essa ult, velho, vai se foder, velho. Dá pra fazer o boss, velho. Vem ver o boss. Ó, eles tão aqui. Porém que esse monk não cura, né? Eu não entendi. Ele pegou a ult diferente da do outro? Pegou. Ele pegou de dano. Sai, Ciro, sai, sai, sai. Eu não consigo cair. Sai que eu tô com a vida X. Olha os caras aqui, ó. Fudeu. Sai, sai, sai. É. Legal que a gente apontou no boss agora que os caras apareceram, né? Quem pegar ganha. Quem pegar ganha. Nossa. Tem drones, tem drones. Sai, sai, sai. Defende esse. Alguém tem que ir lá pegar o outro. Defende esse, pegar o outro. Uhum. O problema é que os caras tão aqui, ó. Se não vier um do time ajudar, não vai dar, não. Olha, eles tão vindo aqui em mim, ó. Aqui, ó. Tem um monge aqui em mim, ó. Cadê os caras? Ah, velho. Cadê os caras? Ah, mano. A Johanna vai pegar lá, ó. Tem que defender. Peguei. Boa. Ganhamos. Nossa, que sufoco você tá... Que merda, cara. Não, um monge em vez de ajudar você, ele foi a 3 do caro. Um lixo. Essa vada é um lixo, tá ligado, né? Uhum. Pelo menos ganha, ó.